Muitas vezes nós choramos Ficamos confundidos Sentimentos que não sabemos entender Muitas vezes nós ficamos abalados Por questões tão difíceis de resolver Mas agora vou te falar Você tem que acreditar Peço só pra confiar Pois o Espírito Santo vai te ajudar Ele vem pra te mostrar O caminho a seguir Feche os olhos e esqueça tudo Vamos prosseguir Não tenha medo, irmão Somente abra o seu coração Vem comigo Vou te ajudar Pra encontrar o verdadeiro amor Esse amor Que um dia me resgatou É o amor de Jesus Amor de Jesus Cristo Amor de Jesus Cristo Amor de Jesus Cristo É o que eu tenho pra você Amor de Jesus Cristo Amor de Jesus Cristo Amor de Jesus Cristo É o que eu tenho pra você Amor de Jesus Cristo 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 Ele vem pra te mostrar o caminho a seguir Feche os olhos e esqueça tudo Vamos prosseguir Não tenha medo, irmão Somente abra o seu coração Vem comigo, vou te ajudar A encontrar o verdadeiro amor Este amor que um dia me resgatou É o amor de Jesus Amor de Jesus Cristo Amor de Jesus Cristo É o que eu tenho pra você Amor de Jesus Cristo Amor de Jesus Cristo Amor de Jesus Cristo É o que eu tenho pra você Amor de Jesus Cristo 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 Obrigado.